Bom dia pessoal, os que estavam conosco ano passado, sejam bem-vindos a 2020, quero transmitir a vocês a maior confiança nesse evento que está aí, com a produtividade, que 2020 seja um ano que o Havaí acesse a Série A e acesse a Série A como um bom campeão para que se recupere do que aconteceu. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e tenho um objetivo, carreira de vida de vir para aqui, como já foi dito há 15 dias atrás da minha apresentação, mas aquilo que o Presidente disse aqui, foi para isso e nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos para fazer e cumprir com aquilo que são os objetivos do clube. Ganhar a Recopa, sermos campeões estaduais, sermos campeões da Série B. Pulido... Pulido! Então era um prazer na B. Sobre isso aí, tá? Esse é isso aí, tá?